Fam, fa, fa, faz sem sexo Olha, o setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo aprendeu esse fuzil Mas não é qualquer fuzil Porque é um fuzil de fuzil Me conhecendo agora, só pra saudão de melhor Duas boçosas na minha garupa Enquanto o resto me espera lá fora Raspa a placa, chama a gata Que hoje nóis tal nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava todo Quem não me conhece tá sinete ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda Contando bem e as piranha colabora Me esquina lá de fumaça Que tá da hora Apagar de cama é todo suave que sou bosta Moraga Desculpa o cristal de fala Mas ultimamente é que eu não tô valendo nada Perdido nessa vida, um ciclo vicioso que nunca se acaba Tô dentro da Evoque com mais três siliconada Uma garrafa de gin, cartelinha de tosse, uma jack lacrada Sou da meia-noite, elas tá bem mais safada Elas vem meando pedindo pics na madrugada Vou ter que tá cá dentro, a piranha tá resistível Dez pontos na cartola, não é missão impossível Eu aumento meu nível, também relevo o ego Se eu tô com trinta puta, é porque eu posso e porque eu quero Raspa a placa, chama a gata que hoje nós tá nojo Não é que eu era feio, é porque eu não tava tudo Quem não me conhece tá sinete ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Mas tá na moda Contando bem, as piranha colabora Esquinalagem, fumaça que tá da hora Apagar de cama e todos sabem que sou bosta Vai se brotar na reta, não é destraçalha Quem tem capota quebra igual caco Te trancaram nessa geladeira Acho que surtou porque tá congelado Quer pagar que tem bem mais dinheiro Com o dinheiro do papai é fácil Quero ver tu ir mesmo no cor, estourar E te solo e se manter no alto Que chama até minha atenção Mas isso te trouxe mais problema Me trombou, veio o peito, desculpa Disse que quer fit e abaixa a cabeça Tá pousado no meu cordão Na minha vida e na minha renda Teve até que falar o meu nome Pra ver se consegue voltar pra cena Com você então não gasto bala Papo reto nem a responder Fruta podre, eu sei que é sozinha O que te corte faz apodrecer Passa o match eu estralo o dedo Passa o match elas votam pra mim Se tu quer paz eu quero em dúvida Mas se tu quer ganhar eu vou te ouvir Pra mim tu é fã E só entende a vida Que é cinco minutos de fama Te explano no insta Cês fala mal, mas no fundo admira Traque é o caralho Nós é os bigode da firma Raspa, placa, chama Gata que hoje nós almoço Não é que eu era feio É porque eu não tava todo Quem não me conhece Tá sem net e o tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Mas tá na moda Contando bem As piranha colabora Esquina lá de fumaça De toda hora Apagar de cama Todo suave que sou bosta Tua, diabo Dois E ai road A gente love e funky Tem mais caro É não, tá bom? Faz Fala Faz Amém.